Você pode sair daqui porque ninguém merece esse teu cheiro? Esse pessoal que pede assim tem que ficar na rua? Vai pra rua que é o teu lugar! E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus locos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu comprar aqui a moto nova do canal E eu não vou lá pra comprar ela de qualquer jeito Vou vestido de mendigo! Então, peraí, deixa eu me transformar Prontinho, galera! Mano, tô aqui com minha nova roupa aqui, ó Já tô levando até um capacete aqui dentro, tá ligado? Só não vou levar o cachorro aqui porque ele dá muito trabalho, né cachorro? Mas galera, dessa vez tô bem diferente quando eu tenho esse cabelão Tô parecendo um mogra aqui na cara aqui E mano, e vamos que vamos, tá ligado? Mais largado que isso, velho, impossível, tá ligado? Você vê um cara assim na rua, desse jeito aqui, tá ligado? E você não pensar que ele é mendigo, mano? É difícil, né, né? Tô preparado aqui, bora lá! Vamos na Honda comprar a nossa nova moto vestido de mendigo Prontinho! Chegamos aqui, mano! Boa tarde! Opa! Tudo bom? Tudo bem? Viu? Eu tô querendo comprar uma moto pra mim, cara Meu sonho é ter uma moto assim E... Podia me ajudar aqui Como você quer uma moto já na cabeça? Pô, cara, eu quero uma moto assim que caba no meu bolso, sabe? Mas que também que seja bem potente, sabe? Que caba no bolso que seja forte É, porque meu, vou falar pra você, eu juntei de grana há muito tempo Então é uma moto que é meio diária nesse caso aí Qual a moto que seria? Seria um twister Twister? É, ele é um... Pô, isso aqui é legal, hein? Uma moto de entrada, né? Ô, parcero Uma moto legal, hein? Parcero Oi? É, você... Eu tô aprendendo ele O que você tá fazendo aqui? Eu tô atrás de uma moto aqui Você tá atrapalhando o rapaz, eu sei bem o que você quer fazer aqui Ele é cliente, ele é cliente Olha o teu jeito, velho! Vaza daqui, velho! Por favor! Vaza, vaza, vaza! O cara tá armado, velho! O cara tá armado, velho! Se não sair por bem, sai por mal Posso ficar sossegado que ele vai... Só tô atrás de uma moto Só tô atrás de uma moto Pode ficar aí olhando aí, entendeu? Tô de olho em você Eu sei bem o que você quer O que eu quero, pô? O que eu tô atrás? Sei bem o que você quer aí, ó Ele tá vindo a moto Pode ficar sossegado Só porque eu tô assim De cara de ladrão, né? Eu não... Viu? Eu não ofereci o cliente Pra mim são todos iguais E essa daqui, qual que é essa? Essa daí é uma CB1000 CB1000? Isso Essa aqui é nova? Ele é zero quilômetro Zero quilômetro Pô, cara Quanto que tá valendo essa moto aqui? É 64 mil 64... Nossa Que motona louca, hein, velho 64 mil? Mas eu acho que é muita coisa pra mim Você não tá ouvindo, rapaz Que o valor da moto Você não tem como pagar? Você pode sair daqui Porque ninguém merece esse teu cheiro? Senhor Esse pessoal que pede assim Tem que ficar na rua? Senhor Vai pra rua que é o teu lugar? Pô, meu Deus Você pode... Você pode deixar o rapaz trabalhar? Tô atendendo, ele tá trabalhando Não, deixa eu ver com ele aqui Pode deixar que eu resolvo com ele aqui Pô, me dá um desconto pra me levar essa moto aqui Me dá um desconto aqui pra me levar essa moto Essa moto aqui é muito louca, velho Ô, cara Não se importa com isso Não, tranquilo O vendedor aqui também Beleza, beleza Qual seria a forma de pagamento, senhor? Cara, eu queria pagar Tipo assim Tem como fazer um negócio pra me pagar 100 reais por mês, assim? O detalhe é que o banco, a financeira Não vai achar uma parcela dessa Não vai conseguir enquadrar essa parcela De 100 reais? 100 reais Mas eu posso dar 50 de entrada daí Mas não tem processo pra... Que vai dar essa parcela pra essa entrada Sério, cara? Pô, mas conseguisse parcelar pra mim Pensou? Olha essa moto Ó, essa moto é uma 4 cilindros 4 cilindros Mil cilindrados Mil cilindrados Quatro cilindros, né? Tem seis marchas O freio dela Se você apertar ele no... Se você tiver em alta velocidade Se você frear bruscamente O pisca-alerta liga sozinho O pisca-alerta? Liga sozinho Liga sozinho o pisca-alerta Pô, bacana, hein, véi Pô, mas... Nossa... Meu sonho... Eu posso subir nela pra dar uma olhada? Posso subir nela aqui? Eita Deixa eu guardar aqui Minhas coisas, né? Subir nela aqui Vai dar prejuízo na loja Parceiro, parceiro, parceiro Vai dar prejuízo na loja Não, ele deixou eu subir aqui É, mas você não sabe mexer no equipamento Vaza, vaza Quer que eu saia, vendedor? Eu saia Autorizei ele a subir na moto Pode ficar à vontade Ele vai dar prejuízo Ele trouxe isso Ó Esse tipo de... Você acha que só porque... Só porque eu tô mal vestido Que eu não posso comprar moto? Não é só mal vestido Esse tipo de gente é da rua Não tem volta Você acha que eu quero roubar aqui? Pode deixar... Pode subir nela? Ele deu pro gente que vai você Ih, dá até medo, hein, véi Nossa Eu acho que isso aqui Talvez seja muita coisa pra mim, né? Ah, depende nela É o limite Vamos em cima aí Vamos negociar Você não consegue me dar um desconto nela? 100 reais por mês me faz? O problema é dessa parcela, né? Não me estoura, meu de novo Esse senhor tá... Conveniente Tá, tá inconveniente Vixe, tá pegando aqui Você não consegue um desconto então, né? Ó, mas eu vou fazer o seguinte Sabe? Acho que tipo assim, pra mim O que eu devo levar mais em consideração aí, ó Devo levar mais em consideração Você aí, ó Você Você mesmo aí, ó Seu bravo aí Entendeu? Eu vou comprar essa moto aqui agora Vou comprar essa moto aqui agora Sabe por quê? Porque jamais Você tem que desmerecer alguém Só pelo jeito que ela tá vestida O senhor tá achando aí Só porque você Tem uma arma na cintura Policialzão Você pode desmerecer os outros Negativo Eu vou levar essa moto aqui hoje Como que nós faz pra fechar aqui Vamos na mesa ali Nós já o negocinho já fechou Entendeu? Isso aí você vai ver Pra me prender a não desmerecer ninguém Cadê? Onde que é? Vou sentar, por favor Vou sentar? Então tá Aí, amigão Falei pra você que eu ia comprar Você não duvidou? Você não duvidou que eu ia comprar? Hã? Vai lá, trouxa Toma a sua parte, cara Fala o que aconteceu pra ele Tá bom O senhor Ele falou a conversa O senhor Ele falou a vista A moto Isso aí sabe Eu vou te passar bem uma verdade, cara Eu preciso aprender A não desmerecer ninguém nunca Não desmereço, entendeu? Porque hoje aqui, ó Eu fiz um teste, sabe? Eu tenho dinheiro pra comprar Mais cinco motos dessa vista hoje Sabe por quê? Porque eu não sou esse cara Que você tá vendo aqui Eu tô aqui, ó Tô com a cara preta, entendeu? Você me conhece? Conhece Aquele videozinho do YouTube É Coloca minha perucona aqui, ó Coloca minha perucona aí na cabeça É uma bosta Igual seus vídeos É, né? Mas eu Mas é aqui, ó Mas aí, ó Vou até colocar de volta aqui Que eu tinha gostado do meu novo traje aqui, sabe? Entendeu? Eu adoro Eu te sigo Da hora, obrigado, gente Adoro, de verdade Da hora Vai daí, ó Vai, vai Que legal Eu mais gosto Eu vim da piscina, cara Da piscina? Da hora mesmo, hein? Nossa Agora eu quero ver pra mim Gente Eu tô muito sozão Obrigado Vocês são um casal bonito vocês dois, hein? Obrigado por acompanhar, né? Não sou um casal, não Ela é minha prima Sério? Aham Ela é minha prima Sério que é sua prima? Aham Eu jurava que era namorado? Não, minha prima Nossa Você entendeu, né? Aí, ó Tá vendo? Tem gente que gosta Tem gente que gosta Se você não gosta O problema é seu, entendeu? Eu não tô nem aí Nem aí Você não gosta Não consigo nem fechar aqui Não, eu tô muito agitado Ei Tudo engraçado Vou aproveitar que eu tô tirando a moto aqui Se você quiser dar uma volta aqui comigo Agora é uma hora boa, hein? Mas eu não sei envelhecer, hein? Não Não, tá tranquilo Aí, você tá vendo? Aí Tá olhando, né? Tá vendo, né? Então vamos Quero ver como ele vai esse saco daqui Como que liga essa moto aqui? Ô Maurício Me mostra aqui, Maurício É só apertar aqui? Tá partida Ô louco Você vai mesmo? Tranquilo? Tranquilo Nossa Ainda mais que você Aí, tá vendo? Tem gente que gosta, velho Sai sem capacete, hein? É muito Ah, pode anotar a placa, ué? Sai com a nota Vai anotar que placa Se não tem placa Olha lá Ela é inscrita Falou Entendeu? Você tem que aprender Pra não ser assim Mas, ó Pensa bem no bem dela Viu? Você não consegue um capacete Pra mim qualquer? Só pra me levar ela? Tá aqui, ó Depois, qual que eu te devolvo? Tem um aí? Hã? Tem um aí? Pra tirar isso aqui, né? Tirar? Tirar Tirar, né? Ó, vou guardar aqui Aí, tá Aí o capacete aí Isso aí, né? Vai ficar aí de zóio Ele mesmo Vou levar meu saco aqui Ô Deu certo a moto? Isso aí Vai ficar aí expandendo, né? A moto tá aí Fica aí expandendo aí Moto nova Aí, aí, aí Rapaziada Estamos em casa Vou tirar isso aqui já Mano, você olha aqui a minha cara, véi Tô todo preto E, mano Que felicidade que eu tô Em ter comprado essa moto Sério, mano Que felicidade Tinha um cara Chato pra caramba Lá na loja Tava achando que eu ia roubar A loja, tá ligado? Vai entender, né? O que que passa na cabeça De um cara desse E a menina lá Dei uma volta com ela Deixei ela lá na frente da loja mesmo Conversei com ela Muita gente boa E, tipo Vai entender, né, mano? O que que acontece, né? Dessas horas Eu sei que tá aqui a motoca Ó Bichinha, mano Tá impecável Sério, mano Impecável não, né? Ela é zero quilômetro Essa moto, ó Olha isso aqui, galera Olha Ah Meu Deus Ranquei o plástico, véi Agora, vamos dar uma ligadinha aqui, ó Pra vocês verem Vamos ver ali no painelzinho dela Quantos quilômetros tem rodado ali, ó 2km Foi da loja até aqui, galera Da loja até aqui Então eu tô muito feliz Porque eu tava muito querendo comprar essa moto, sabe? E nessa mesma loja aí Foi onde eu comprei minha primeira moto zera Sabe? Eu comprei minha primeira fã Financiada até o caroço, mano Então eu me emociono demais Em poder ir numa loja dessa disfarçado E poder comprar uma moto Porque hoje nem foi disfarçado Fala, mano Essa peruca Esse negócio preto na cara aqui E a máscara de morador do coronavírus, fi Não tem igual, né, rapaziada? Então, deu certo Vou mostrar ela pra vocês em maiores detalhes Mas isso em outro vídeo, beleza? Então já deixa o like Se inscreve no canal Se você quiser que na moto de 13 milhões A gente faz esse teste Eu só fiquei de cara de como tem gente ignorante nesse mundo Mas é isso, moleque Tá aí a motoca Em breve a gente traz mais novidade dela Por hoje é só Eu vou indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima Nóis Valeu E fui